Bom dia, cara, que lindo ele, gente, acabei de acordar, já fiz cocôzinho, gente, desculpa aí já ser bem no início, assim, essa informação, mas é que cê sabe, né? É, eu faço cocôzinho que eu sou bebê, é, e agora eu tô conversando com meu pai, enquanto minha mãe toca, e dando esses sorrisos tão bonitos, cadê o sorriso lindo do pai? Dá um sorriso, oh meu Deus, é um sorriso muito lindo, gente, e agora hoje nós vamos fazer o que? Saúde! Opa! Saúde! Tá ferro, tá ferro! Maluca? Hoje nós vamos fazer o que? Vamos no médico, uhul! Isso não é legal, né? Não, 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 não é não. Mas vamos no médico que hoje nós vamos tomar uma vacina! Uma não? Quatro! Meu Deus! Meu Deus, tadinho, gente, quatro vacinas, mas tem vacina que é gotinha, não tem? Ah, mas menos mal, né? Podia ser quatro, pelo menos são três. É. Então, ó, a gente vai agora chamar a Duda, que a Duda dormiu com a gente aqui, pra ir pra escola. Vamos levar a Duda na escola, e depois vamos lá no médico pra eu passar por essa saga. Mas eu sou forte, gente, eu aguento. Então, ó, eu sou forte, eu vou aguentar, fiquem tranquilos, mas eu quero que vocês vão comigo pra me acompanhar, tá bom? Sim! Pra me dando apoio, tá certo? É, pra eu dar esses sorrisos, assim, muito lindo pra vocês. Então, ó, beijo, e já já eu volto. Ai, que fofinho, que fofinho, que fofinho! É, já já volta, pra falar mais... Isso, pra falar mais com eles, tá bom? Tchau, gente. Daqui a pouco tamo de volta. A gente acabou de tomar três vacinas, gente. Duas aqui, e uma aqui, ó. E uma hoje na perninha. Não, três na perninha. Três na perninha. E uma na boca. E uma de bebê, ó. Meu Deus, tão triste, gente. Meu Deus. Oi, gente. Nós paramos aqui, que o papai foi comprar um negocinho ali, rapidinho. Nós não conseguimos nem botar a roupa do Luca lá no consultório. Porque ele gritava muito, ele tava muito nervoso. Por causa das três vacinas e mais uma que ele bebeu. A gente não conseguiu filmar as vacinas lá dentro, até porque não pode filmar. O bebê, o conforto dele está aqui do lado. Quando a gente, quando o papai chegava, vou botar ele no bebê o conforto, pra ele poder ir. Mas ele tava gritando tanto ali, que eu peguei um pouquinho ele pra acalmar ele. Cheguei em casa, a enfermeira pediu pra botar um supositório nele. Analgésico, por causa da dor, que ele vai sentir dor. E essas vacinas dão febre. Fica enjoadinho, fica molinho. Nossa, que pena. Três vacinas na coxinha. Ó, eu acho que todo bebê toma isso. Mas dá uma pena, gente mãe, então, meu pai do céu. E olha que mês que vem tem outra. Com três meses, com quatro meses. E assim vai. Então é isso. Daqui a pouco a gente vai pra casa, vai buscar a Duda. Que hoje ela saiu correndo de casa, atrasada como sempre. E esqueceu a mochila em casa. Acabou que a gente nem conseguiu filmar isso. Mas ela esqueceu a mochila em casa. Me mandou a mensagem. Aí eu tava botando a roupa pra levar o Luca na consulta dele. Aí rapidinho, peguei a mochila dela, levei no portão. Ela voltou com o papai, pegou a mochila no portão e foi embora. Mas foi tudo tão rápido que não consegui nem filmar. Mas eu ri tanto. Como é que a pessoa me sai pra escola e deixa a mochila em casa? Burrice. Só a Duda mesmo. Gente, então. Cheguei da escola. Pronta pra voltar de novo. Pronta pra voltar, porque hoje eu tenho apresentação de história. Gente. Olha, a Duda foi pra escola de pijama. Tá de sacanagem, né? Fala o mesmo, olha lá. Olha que legal. Falei. Ela tava com o casaco na frente. Lusa do pijama dela. Foi pra escola de pijama. E vocês encontram a Duda na escola? Acho que a Duda tá arrumadinha? Não, tá de pijama. Vou roubar a chora de pijama. Esse resenho aqui deixou minha garrafa nova cair e amassou. Ai, que burro. Lembra que sala de geografia? Tirei 94%. Nossa, arrasou. E olha que nem sabão de geografia, viu? Arrasou, Eduarda. Eu achei que eu ia tirar zero. Ué, talvez eu tivesse tirado 100, porque eu botei a pergunta... Eu botei duas respostas certas e depois troquei pra errada. Ué, que duzinho, gente. Tomou três vacinas. Três... Eita, que isso? Então hoje ele melece tudo. Toda paz e amor que tem, não é? Dá oi pra galerinha. Viu? Isso foi um oi. E fala o que você fez hoje de manhã cedo. Hoje eu esqueci a mochila. Eu já potei, velho. Fofoquira. Como é que uma pessoa sai de casa, abre pra escola e deixa a mochila em casa? Tipo, a mochila que é o mais importante. O que você percebeu? Eu tinha percebido que tinha algo de errado, porque tava faltando alguma coisa. Aí quando eu terminei de botar meu tênis, eu falei assim... Ué, cadê minha mochila? Porque minha mochila eu sempre boto do lado do meu tênis. Porque eu boto meu tênis no carro. Aí eu falei... Meu Deus, minha mochila, pai. Vamos voltar que eu tenho que pegar minha mochila, porque eu esqueci dentro de casa. Tem pergunta que eu fiz pra ela. Mas é importante... É muito importante? O que tem lá dentro é muito importante? Aí eu... Ai, meu material tá lá dentro. Meu Deus, eu tô atrasada. Meu material tá lá dentro. Então foi isso, gente. Agora eu tenho que voltar, porque a gente tá atrasada. E eu tenho a apresentação de história. Por favor, me desigem sorte. Quando eu voltar, eu digo o que aconteceu. Eu acho que eu vou muito mal, mas tudo bem. Você hoje teve a apresentação de Learning Science. Foi bem até. Beijinho do Luca. Beijinho com cuspe. Então, galerinha. Já outro dia. Ontem eu não consegui filmar, porque a gente não conseguiu fazer mais nada. O Luca ficou super enjoadinho a tarde inteira. Mesmo ele tomando... Tomando não, porque foi supositório que a médica passou pra ele. Supositório de analgésico. Pra ele não sentir dor e ir pra febre. Mesmo ele tomando... Colocando supositório nele, né? Ele ainda continuou... Ele teve febre durante a tarde. Ficou muito enjoadinho. A gente só queria colo o tempo todo. A gente se mexia um pouquinho. Ele gritava. Não sei se era as perninhas dele que tava doendo. Se ele tava com dorzinha no corpo. Sei que foi a reação da vacina. E ontem ele tava péssimo. Deia noite. Quando deu meia noite, eu coloquei outro supositório nele. Consegui botar ele pra dormir. E ele dormiu até as seis horas da manhã. Isso nunca aconteceu na vida do Luca. Desde que ele nasceu. Julia! Dormi direto até as seis da manhã. E ontem ele dormiu até as seis da manhã. Não mamou nem nada. Eu fiquei até preocupada. Toda hora eu acordava. Querendo saber se ele tava bem. Botando a mão. Mas de noite ele esquentou só um pouquinho. Não teve muita febre. Foi febre baixinha. É isso. Só tô ouvindo atualizar vocês. Já tá chorando. Porque a gente tá já no outro dia. E hoje ele tá um pouquinho melhor. Mas eu também tô botando ainda o supositório nele. Porque eu vejo que ele tá meio enjoadinho. Meio reclamando um pouquinho. Então a enfermeira falou que se ele tivesse sentido. Se eu visse que ele tava sentindo dor. Tivesse incomodado. Que poderia. Não tinha problema. Colocar o supositório nele. Então eu coloquei. Hoje de manhã ele colocou três supositórios. Onde ele colocou dois. Hoje de manhã ele colocou mais um. Graças a Deus. Agora de manhã ele tá um pouco melhor também. Não sei se é o efeito do supositório. Eu vou esperar esse efeito passar. E não vou colocar mais. Pra ver como é que ele vai reagir. Se ele ainda vai ter febre. Como é que ele vai ficar. Porque ele gosta de ficar. Olha eu, gente. Olha eu. Olha que coisa mais linda do mundo. Fiz olhinho cedo. Mais cedo um pouquinho. Porque ainda está cedo. Mas mais cedo ainda no quarto. Tava tão caidinho. Agora já melhorou, mãe. E eu tô mais linda de novo. Tô conversando. Conversa com a galerinha. Fala ontem. Doeu minha perninha. As três vacinas doeu. Eu tive febre. Chorei. Minha irmã ficou com peninha de mim. Foi. Minha irmã toda hora queria saber como eu estava. Mas é reação. Toda criança tem que tomar essas vacinas. É pra saúde deles. Mas infelizmente a vacina dá tanta reação. Tanta dor. Que eu acho que o século 21 poderia já inventar outra coisa. Pra não dar tanto negocinho no bebê. Né, filho? É, poderia ser agora um adesivo que a gente coloca em vocês. E faz o efeito da vacina. Não dá efeito colateral nenhum. Né? Não é, meu amor? E é isso. Ó, vou fechar o vídeo com o meu nariz. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Legenda Adriana Zanotto